O assunto agora vai mudar um pouquinho, parar de futebol, vamos falar do governo do estado, porque o Márcio Purê, nosso repórter, ele vem trazendo informações aí que o governador Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, ele anunciou aí uma nova medida de proteção econômica e nós vamos saber sobre isso com você, Márcio Purê. Chega aí, irmão. Alô, alô, amigos do Placar Transamérica, uma boa tarde para todos nós e vamos continuar aqui com o nosso serviço de formação e de utilidade pública aqui no Placar Transamérica, onde não é só esporte, quando puder a gente comenta algum fato novo do que está acontecendo no futebol carioca, no qual eu sou correspondente, falo sobre todos os assuntos da Federação do Rio de Janeiro, assim como também todos os clubes do Rio de Janeiro. Hoje eu vim falar aqui sobre uma nova medida de proteção econômica feita pelo governo do Paraná, através do nosso governador, o Ratinho Júnior, e onde ele congelou o reajuste ou qualquer mudança de valor, aumento, por 60 dias através da Agência Reguladora de Serviços Públicos. Então, alguns serviços essenciais para a população, como travessia do ferrebote, água, esgoto, transporte intermunicipal, onde a gente pode encaixar nisso também a região metropolitana e Curitiba, não poderão sofrer quaisquer tipos de reajuste, de aumento nesses 60 dias. Esse texto já está publicado no Diário Oficial, então não pode ser modificado. Se você quiser muito mais informações, é só entrar no site do governo do Paraná, que está tudo lá explicado, o que o nosso grande governador tem feito nesse momento, com um trabalho muito sério e um trabalho de preocupação com a sociedade, tem trabalhado muito bem, ou seja, com toda a sua secretaria, buscando alternativa, buscando melhorias para o público nesse momento. Quando eu digo público, eu digo cidadão comum, não só aquele que todo mundo fica questionando, que está com algum tipo de isenção, não, gente. Todos nós estamos passando por problemas e acredito que muito mais. E o governador vem tratando disso de uma maneira muito bacana, muito preocupada com todas as situações, principalmente econômicas e de saúde dos nossos cidadãos paranaenses, também aqui em Curitiba, e de uma maneira muito transparente. Então, se você quer saber mais sobre isso, está lá a informação no site do governo do Paraná. Lembrando, não podem ser reajustados serviços como transporte do ferro e bote, transporte intermunicipal, travessia da Ilha do Mel, água, esgoto e também o gás, ok? Mais informações amanhã, aqui no Placar Transamérica com você. Alô, alô, um grande abraço do Márcio Porê e até amanhã.